Fala aí, seus mal acabado, bom? Acabou o jogo do Brasil, a Croácia ganhou, o Croácia! E eu tô aqui, com o Lucinho, comemorando. A gente tá comemorando a vitória da Croácia. Eu tô trabalhando, viu, miséria? Também tô, mas eu tô comemorando, miséria. Cheguei aqui, feliz da vida, Maurício também. Até meu colega ali tá feliz porque a Croácia ganhou. Todo mundo da oficina mecânica. Deixa eu correr aqui, deixa eu correr. Pica, meu irmão, você tá feliz? Muito. Croácia zorra, Croácia zorra. E aqui, plantação de moto, feliz da vida porque a Croácia ganhou. Olha só que felicidade, massinho, feliz da vida. Tá aí trabalhando feliz. Até a Angélica correu ali também na felicidade. Nosso amigo aqui feliz também porque a Croácia ganhou. Nosso amigo que tá com a camisa da Croácia aqui também porque a Croácia é com a Bahia. É Bahia aí. É Croácia com a Bahia. E aqui, o povo da oficina, todo mundo feliz da vida. Croácia! Dá o tchau pra Croácia. Eu tô feliz que ele deu o tchau pra Croácia. Tchau, Croácia. Pessoal trabalhando feliz porque a Croácia ganhou. Dona Cíntia feliz também porque a Croácia ganhou. Ei, dona Cíntia. Eu tô feliz porque eu tô trabalhando, entendeu, gente? Porque graças a Deus essa desgraça volta pro Brasil. E o povo volta a trabalhar. Porque, pelo amor de Deus, gente, acabou com o comércio do Brasil. Essa bosta da Copa do Mundo. Pelo amor, vamos ganhar dinheiro, gente. Vamos faturar. Plim, 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 plim. Vamos faturar. Agora o Brasil volta a trabalhar. Bora trabalhar? Ah, é banho de miséria. É o seguinte... Eu quero essa vez pra bagunçar. É o seguinte, ó... Eu quero trabalhar, pô. Plim, 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 plim. Gente, vamos trabalhar? Aproveita porque, ó... A Raul Ju, ela... Deu uma promoção assim... No susto. Porque acabou... A gente teve promoção em novembro. Isso. E a gente ficou rezando. Será que vai ter em dezembro? É, acho que a última filmagem da gente, a gente ficou com a expectativa de prosseguir a... Aí dona Nakamura, beijo sua linda, Nakamura, sua linda. Te gosto muito. Ela mandou assim, bu, no susto. Toma, miséria. E aí a gente viu assim a promoção. Eu vim correndo aqui porque eu tenho que dar essa notícia pra vocês. Promoção das pequenininhas, da Raul Ju. E é promoção boa. Continua. R$1.000, continua, bônus de R$1.000, bônus é desconto, galera. E emplacamento grátis. E agora também promoção das grandonas. Exatamente. As big bikes, como nós somos costumeiros a falar, quase todos os modelos estão com desconto. Então, quem quer trocar sua moto ou comprar uma nova, vem pra cá que a gente tem desconto especial. Não vou falar valores, vou servir um pra cá ou entre em contato com a gente que tem desconto e até R$8.000,00. Tem gente que vai ali xingá-lo assim. O povo gosta de você no meu canal. Gosta, mas é aquele negócio. Vem pra cá. Vem pra cá pra gente conversar. Tem desconto até R$8.000,00, gente. Pelo amor de Deus. Viu? Hoje você quer falar das pequenas? Semana que vem a gente fala das grandes? Pode ser. Bora? Agora, antes de eu falar das motos, eu quero mandar um beijo pra você, Joca. Um beijo no seu coração. Você me deu um susto que você disse, toma miséria, vai lá, corre pra ralar das promoções da Raudiu. Beijo, Joca. Beijo no seu coração. Ó, Nakamura, recebi o meu corta-vento. Ficou lindo, viu? Eu fiquei parecendo um ciclista. Sabe aquele ciclista? Ficou toda coladinha. Mas deu certo. Imagina que coisa linda esse rapaz de coladinho. Ficou coladinho. Ficou lindo, viu? Joca, obrigado, viu? Beijo. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá, Lucifer. Gente, aí, ó. Eu amo esses caras da Raudiu. Aí, ó. DK 160, lançamento de R$17.600,00 pra R$16.600. Com emplacamento grátis até 30 do 12. E a gente tá falando de moto de trabalho, pro cabra trabalhar. Exatamente. Ó, é a única da categoria com tanque de combustível de 16.5 litros, gente. Imagina você que trabalha o dia todo em cima da motocicleta. A economia que você vai ter com essa motocicleta. A média de quilometragem dela tá na faixa de 40, 45, 47. Depende como o piloto vai rodar com o moto. Depende da mão de alface do piloto. É o seguinte. Exatamente. Agora, deixa eu só correr aqui que eu vou falar com o Márcio. Márcio, segura aí, Márcio. Chega aí, Márcio. Márcio, câmbio. Cadê, Márcio? Cadê ele? Correu? Cadê, Márcio? Chega aí, Márcio. É o seguinte, ó. Eu vou pegar de susto, Márcio. Márcio, pro povo fresco que fica assim. Ah, eu vou comprar a DK 150. Não tem kit de relação. Eu vou comprar... E fresco é fresco, viu, gente? Não importa o gênero, a opção sexual. É fresco é fresco, tá bom? Aí o cabra vem assim, a moto do baralho pra galera trabalhar, gente. Bem acabada, econômica, com preço legal, com ABS. Aí a gente apresenta também a DK 160, lançamento. DK 150. Moto pra trabalhar. Aí vem o povo frescalhado, preconceituoso. Ah, não vai ter peça. Você que é o cabra que manda nas peças. Fala aí pro povo. Pode vir que tem peça de reposição. Tem peça de reposição? O que você mais tem aqui que sai bastante? Fala aí. Tinha transmissão, partilha de freio, lona de freio, no caso da DK. Sim. A gente tem quantidade... Da NK também, né? Porque é lona de freio na traseira. Então, a pessoa pode comprar e ficar despreocupada? Pode ser despreocupada. Tá bom. Ó, quem tá garantindo é o homem aí, viu? É sério, sabe por quê? Eu fico chateado porque a galera nem sabe, nem entra em contato com o pessoal. E já fica dizendo que não tem peça de reposição. Tem peça de reposição. Tem sim. Tá bom? E o cabra tá dizendo aqui, pode comprar. Tem peça de reposição. Tem essa moto, ela tá tendo a saída boa. E o que mais sai dessa moto? Da NK 150, por exemplo. Por enquanto, só partilha. Não chegou ninguém a um nível de trocar o kit ainda. Entendi. Partilha de freio. Tá bom. Você vê como o cabra, ele não tem medo da câmera, viu? Não, não tem nada. Valeu. Croácia, fi. Croácia. Croácia. Isso. Vem cá. Lucinho, vem pra cá. Vamos pular logo então pra essa aqui. Aí. Maravilhoso. Você tá vendo aí? Uma, duas, três unidades aqui dentro do salão. Só tem mais uma lá fora, que eu vou botar pra dentro agora. Tá na caixa ou tá lá fora? Não, tá montada, mas eu só tenho essas quatro unidades. Ou seja, o que a gente fez no mês passado, rendeu. Sim. Então, gente, como vocês podem estar vendo a filmagem de Chico aí, estamos com o estoque reduzido. Ou seja, está vendendo. Aqui tem. Está vendendo. Então, vamos aproveitar a promoção até dia 30, com emplacamento, com bonificação pra alguns modelos de mil reais. Então, venham pra cá, pra Guimarães Motos. Venham conferir. Venham fechar a sua moto, porque vai acabar. Quanto tá essa aqui, a NK 150? De 19,200 por 18,200. E emplacamento grátis. O que eu gosto dessa moto, gente, é o acabamento. Ela já vem prontinha pra você colocar o baú. Tá vendo? Já vem prontinha mesmo. Então, você não vai precisar comprar, a não ser a base, né? Depois eu aprendo isso aqui. E o que eu gosto é o acabamento dos comandos, tá? Aqui é diferenciado. O ABS. O ABS na roda dianteira, acabamento dos comandos, o painel é completo. Tanque da moto. Ela lembra muito uma moto que é vendida, bastante vendida aqui no mercado, só que de anos anteriores. E ela tem uma ciclística excelente. Excelente. Eu, na minha opinião, a branca, eu gosto da preta, mas eu pegaria a branca. Eu gosto mais da branca. Lembrando que a vermelha tem 10 cavalos a mais. Tem gente que acredita nisso. E vai acreditar e depois você vai complicar a minha vida. O problema é esse. Eu nunca vou negar, não. Tá aqui, gente. A vermelha tem mais de 10 cavalos. E tem gente que acredita. Tem gente que acredita nisso. Ó, sim. Bora pra choppinha. Vamos lá. Aí, Chopper Road 150, 2022, 2023. De 15 mil pra 14 mil com emplacamento grátis. Você não vai encontrar em lugar nenhum isso aí, velho. Uh, cara, moto completa. Super comportável. Maravilhosa pras meninas, pros meninos que tão começando. Moto leve, baixinha. Cara, deixa eu lhe dizer. Só eu, esse mês passado, vendi 10 motos da S. Só eu. A Chopper? A Chopper? Só a Chopper? Só a Chopper. Caramba. Só eu. E ela já tem disco na traseira. Dianteira e traseira. É. Freio CBS, que é o freio combinado, né? Uhum. Painel lindo, completinho. Tem marcador de marcha. E é lindo. Esse painel iluminado, galera. É lindo, tá? Marcador de combustível. Aí, muita gente vai dizer o quê? Ah, mas é analógico. Mas é o estilo da moto. É o estilo da moto. É o moto custo. É o moto retro. Então, ela tem que ter esse estilo de painel. Não necessariamente ter um painel de gestão. Porque ela quebra o estilo da moto. E é o seguinte. Bônus de mil reais. Em placamento 2022. Exato. Tem que aproveitar logo, né? Porque se virava 2023. Olha quantas unidades eu tenho na casa. Quatro. Não, três. Três e mais duas lá fora. Vamos para a próxima, que está aqui do lado. Que é uma semi-nova. Mas a gente vai contar como se fosse... Só para vocês verem, tá? É ilustrativo mesmo. Linha de 125. De 14,200 por 13,200. Com emplacamento grátis. Gente, eu estou mostrando a semi-nova. Porque a minha zero já foi embora. Pois é. Eu estou esperando chegar agora quarta-feira ou quarta-feira? Terça e quarta-feira está chegando aí o lote para a gente. Mas de poucas unidades. Deve estar vindo seis ou oito motos no máximo. E é uma scooter excelente para uso urbano. Para ultra-economia. Isso aqui é muito econômico. Eu lago com uma todo dia, pô. Muito econômico, né? Eu faço mercado de mês com essa moto. Pois é, cara. É uma scooter super econômica. Qual outra? A gente tem a Master Ride. Que não está na promoção do emplacamento. Mas está com promoção de mil reais. Bonificação de mil reais. Ela é de 18,600. Desculpe. Está para 17,600. Beleza. Aí é o seguinte, pessoal. Eu só vou falar hoje das promoções. Tá bom? Aí semana que vem. Que eu quero aproveitar mesmo. E divulgar as promoções. Semana que vem eu volto para cá. E eu vou apresentar as usadas, as semi-novas. Eu estou vendo que tem... Rapaz, olha... Aí está vendendo tudo. Eu vou voltar aqui na semana que vem. Olha, eu estou vendo aquela ali. Aquela branquinha ali. Aquela ali. Ali é uma versus mil. Rapaz. Quatro cilindros. Eu tenho uma... Já vi que vendeu a busa. A preta vendeu. Já foi. Já foi a preta. Já foi a preta. Já foi a Buleville. Rapaz. Já foi a mil que está... Aquela mil ali está vendida. Tinha uma... Uma Bulevá branca também. Era... Uma cinza mil e oitocentas. Já foi. É. Rapaz. A gente não dorme no ponto não, irmão. É, rapaz. A gente está precisando vender. Mas eu não vou mostrar agora, não. Tá? Eu venho aqui na semana que vem. Eu venho nos primeiros dias da semana que vem. Para mostrar as maiores e retomar as promoções. Mas é muito importante que você que está buscando a moto para trabalhar. Você vai conseguir até o dia 30. Ou, enquanto tiver estoque... Rapaz, está acabando o estoque. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Ah, mostra aí. Você falou um negócio sério agora de trabalho. Quem passa o dia em cima da motocicleta trabalhando. Lançamento. DK 160 2022-2023. 16,5 litros no tanque de combustível. Ninguém tem uma moto igual a essa. Ela é completa. Freio CBS combinado. Painel digital LCD completo. Partida elétrica. A motocicleta está de 17,600 por 16,600. Mais emplacamento. Qual é a motocicleta com a qualidade dela e com esse preço que você vai encontrar. Não vai... Olha, essa moto aqui eu já testei. E olha, eu já fui com o meu irmão Jorginho. Meu irmão Jorginho é um urso. Peso pesado. Rapaz, é um urso, velho. Ele tem mais de 1,80m. Eu fui levando... Eu e Jorginho numa dessa. Na 150. A 160 vai dar para melhor. Tem um vídeo aqui no canal. Eu e ele. A gente numa... Numa DK 150. Eu acho esse painel incrível, tá? Completinho. É completinho. E é uma moto para trabalhar, tá, galera? Para trabalho. Essa aqui é injetada. Exatamente. É a 160 injetada. E tem uma última 150 injetada, né? Uma unidade... Porque ela foi substituída pela 160. Eu tenho essa única unidade aí. Ela está 15,800. Eu tenho muito inscrito que está elogiando essa moto, tá? Muito inscrito, não só de Salvador, mas de fora. De outros estados. De um vendedoritario, viu, Chico? É, a galera está começando a se tocar que a Raudiu, ela sim, ela tem peça de reposição. Ela tem custo-benefício. Dá para trabalhar. Não é uma moto que quebra. Não. E ainda mais não é igual o motor de plástico. Não dá dor de cabeça. Não dá dor de cabeça. E é o seguinte, Lucinho, quem quiser entrar em contato, WhatsApp... Gente, meu WhatsApp direto é o 719-8407-6680. Passe o WhatsApp, ligue para mim, venha tirar todas as suas dúvidas. Beleza. É o seguinte, eu realmente estou indicando para vocês essas motos para você que quer trabalhar. Faça as contas, veja se dá no teu bolso. Quais as formas de pagamento aqui? Cara, vem que a gente facilita tudo. A gente tem financiamento, tem consórcio, cartão de crédito, a gente aceita a carta de crédito, então... Vocês conseguem dividir no cartão? Dividimos em 18 vezes com juros na máquina. E vocês vendem até a moto inteira pelo cartão, né? 100%. Pois é, tem concessionária que não faz isso, né? A única coisa que eu sempre falo, a pessoa que quer botar 100% ou a parte no cartão de crédito, é consultar o próprio cartão de crédito, até quantas vezes está liberado para dividir e até qual o limite que está podendo dividir, tá, gente? Lucinho, um beijo. Obrigado. Semana que vem estou aqui, galera. Prometo, tá? Tamo junto, Chicano. Para a gente mostrar aquelas ali, tem quadriciclo também. É, o Rilson chegou agora. Pois é. É lançamento, eu estou recebendo mais dois desse aí. Quem quiser vir. Ele é 4x2 e 4x4. Entendeu? Então, tem umas magiquinhas dele aí, para quem quiser vir a conferir aqui dentro da loja. Show de bola. Lucinho, um beijo. Beijo, é. Croácia. Caminho, está com você.